Fala galera, estamos aqui de novo, vim lá do Rio pra fazer esse corre aqui na Guadalupe Store, correndo atrás do Hermex do Sean Wadderspoon. Encontrei meu mano aqui, Vinícius Bizerra, que tá sempre comigo. Fala aí meu mano, tu não foi sorteado, né? Não fui sorteado não, vários inscritos, né? Então vi inscrição de várias pessoas, mas infelizmente não consegui ser sorteado. E tô aqui tentando a sorte, né? Ver se eu consigo pegar algum par. Olha o pet. É isso aqui, e embaixo tem um susto, tá ligado? Achei que você fez perto e susto. Muito bravo, mano. Mano, eu nem acredito que eu consegui pegar esse telefone. Cara, cuide da mãe, velho. Eu nem acredito. Eu não ganho nada, cara. Eu não ganho porra nenhuma. Eu também não. Eu ganho nem sorteio de CD, cara. Não ganho sorteio de nada, cara. E pra limpar isso aqui, será que eu pretendo não sujar? Então é isso, galera. Terminamos por aqui. Conseguimos agarrar dois pares do Xan. O pessoal tá ali atrás fazendo a chamada da lista dos pares remanescentes. Só aguardando o pessoal da loja dar um feedback como vai ser a mecânica de venda. Valeu! Tá aí o Air Max 97 barra 1 Sean Overspoon, um sneaker que foi inspirado nos anos 80. E ele é bem diferenciado justamente por ser um híbrido. Porque ele tem a parte superior do Air Max 97 e a sola e a intressola do Air Max 1. Pra mim, eu que não tenho nem o 97 nem o Air Max 1, eu matei dois coelhos com uma cajadada só. E tô amarradão com esse sneaker, porque ele é muito diferente. Ele conta com... deixa eu pegar aqui no outro lado. Com três cadastros extras. Um branco, um azul e um roxo. Fora esse que já vem nele. E dois pés com o Swoosh que você pode substituir por essa ondinha aqui. Qual que é a parada desse sneaker? O que que torna ele tão especial? Esse Air Max do Sean Overspoon foi vencedor do concurso Revolution Air. Que foi promovido pela Nike em março de 2017. Em que vários designers participaram mandando seus protótipos. E quem levou essa, no final das contas, foi o Sean Overspoon com esse toque vintage que ele deu a esse híbrido. Quem é o Sean Overspoon? O Sean Overspoon, ele é um designer que é dono de uma das maiores lojas de resale do mundo. Que é a Round 2. Ele tem três lojas. Uma fica em Nova York. A outra fica em Richmond. E uma em LA. Eles acabaram ficando muito famosos porque eles recebiam muitas visitas ilustres. Como o Travis Scott, pessoal do A$AP Mob. Kendall Jenner. DJ Kelly. Virgil Abloh também já esteve lá. E além disso, eles tem o próprio show deles no Youtube. É só vocês escreverem em Round 2 que vocês vão ver. Que eles documentam o dia a dia deles na loja. Inclusive, documentam eles recebendo a visita dessas celebridades. Um fato sobre esse tênis que eu fiquei de cara. Eu sigo o Sean Overspoon no Instagram. E um dia eu estava vendo um histórico dele. E ele estava comprando um size 10. Que eu achei bizarro. O cara que é o designer do tênis. Nem ele tinha um tênis no tamanho que ele queria. De tão exclusivo que essa peça era. A venda desse sneaker foi feita pela Guadalupe. E pela Maze em São Paulo. Fora isso, o pessoal também teve a oportunidade de comprar pelo site da Maze. E pelo site da Nike.com. Quando a gente chegou lá para pegar nossos pares. A gente tinha sido sorteado para pegar somente dois. Nem todo mundo que é sorteado vai buscar o tênis. E acaba surgindo uma fila de pares remanescentes. Saímos de lá quase duas horas da tarde. Conseguimos pegar mais um. Porque é muito disputado. Quem eu conheço que pegou vários pares. Não conseguiu ser sorteado nenhuma vez. E ficou lá na fila por 20 horas de fila. Sei lá, 15 horas de fila. Eu sei que muita gente fica incomodada com o pessoal que faz revenda. Eu não tenho problema nenhum com a revenda. Respeito também quem fica incomodado. Mas é o corre que o pessoal faz para poder conseguir um Holy Grail. Às vezes para pagar até o próprio Grail dele. Para mim não tem nada de injusto nisso. Uma questão para refletir. O Sean Waterspoon é dono de uma das maiores lojas de resell do mundo. O design feito desse sneaker foi por um reseller. Será que a gente pode questionar o resell dessa vez? Fica aí o questionamento. É isso família. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado do unboxing e do corre que a gente fez lá. Não esquece de se inscrever no canal. Comenta aqui o que vocês acharam. Que Grail vocês querem que a gente corra atrás. E dentro do possível a gente vai trazer isso para o conteúdo do canal. Tamo junto família. Valeu.